Muito bem, olha aí, não é todo mundo que vai pegar essa enxada e vai fazer isso aí não, tá? Seu Paulo já não tem experiência. Olha galera, já avali agora. Pau d'alho, galera, olha. Tem cheiro de alho mesmo? Tem cheiro de alho. Alô galera, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira. E se você, assim como nós, é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo em nosso canal. Viemos aqui no sítio de Janoveva, aí vocês vão ver o que aconteceu, tá? Galera largou o pedal aí, tampou na enxada. Resolveram capinar. Vamos ver isso aí, hein? Valeu. Dona Ivone, quantos anos tem aquele pé de pau d'alho, né? Ô Felipe, vem cá, fazer o nome certo. 35 a 40 anos. Cara, é gigante ali o caule dele. O tronco dele. Deve ter mais de 2 metros de diâmetro ali. É, o pé de eucalipto que tinha ali também era maior ainda. Caraca, mano. Só que o pé de eucalipto não aguentou de tão ver. Só que o pé de eucalipto já tinha quase 100 anos. O que que faz com esse pau d'alho ali? Chá, é bom para quê o chá dele, das folhas? Olha, tem... Eu já vi falar que faz chá dele, agora para quê? Faz chá, eu também não sei não. Ele é bom também para micose, que tem que cocer no corpo. É. Ele é bom para ferver na água, micose. É bom para micose? É a coisa da arueira. Se tiver que machucar na perna, não sacerdizar, pega a caixa da arueira e bota a água para ferver. Ela fica de sangue, tu bota, cicatriza muito rápido. É só você que ela enroça, mãe. Se Deus. Aqui, galera. Eu sempre ouvi falar em pau d'alho. Mas eu não sabia o que que era. Como que era. Tem cheiro de alho mesmo? Tem um cheirinho de alho. É alho mesmo. Aqui, galera. Isso aqui é um pau d'alho. Aqui é um galinho que nasceu aqui embaixo. Olha o tamanho que é. É gigantesco. Aqui esse pau d'alho. Interessantíssimo. Interessante. Interessante. Eu não tinha visto, não. Então é... É vivendo e aprendendo. Monstra que gigante o pé, tá? Gigante. Deve dar mais de dois metros de diâmetro aí o caule dele. Essa aqui é... É muda. É muda. Ali é a mãe. Ali é o principal, pô. O grosso. Então é a árvore principal? É a principal, pô. É. Isso aqui é os galinhos que brotaram aí. Monstro, monstro. E é um cheiro de alho. Eu amassei uma folha ali. Tô com cheiro de alho na mão. E é antiga essa árvore aí. Antiga, pô. Ô Ivone, o que que você tem plantado aqui mais ou menos assim de cabeça, você lembra? Aipim? Aipim. Laranja. Limão. Abacate. A manga. Caqui. Caqui, cupuaçu, acerola. Cana. Graviola, cana. Manga. Manga. Abacate, você já falou? Abacate, já falei. É... Urucum. Urucum, que tô vendo ali. Que é pra fazer o colorau. Urucum é pra fazer aquele vermelhinho pra tempero, né? O colorau. Colorau, né? É. Aqui, vou mostrar aqui o pé de urucum aqui, pra galera aqui, ó. Aqui, pessoal. Isso aqui que é o urucum, ó. É que tem uma sementinha vermelha dentro dele, né? Aqui tem uma sementinha vermelha. Aqui, eu vou pegar uma sementinha aqui pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui moe ele e faz aquele vermelhinho pra botar no tempero. É o urucum, ó. Quem não conhece? Fala aí, meu amigo. O parceiro tá varrendo ali. Ele que falou que é melhor a gente pedalar lá do que capinar. Ela esqueceu de falar aqui. Goiaba também, que eu tô vendo aqui. Tangerina, que eu já vi. Tangerina também tem aí no sítio. Muito top, galera. É, galera. Interessante aqui, ó. Eles vão fazendo mudas. Tá vendo, ó. Eles vão fazendo mudinhas. Vão sempre replantando, né? Várias mudas aqui, ó. Muito bacana aqui. Oi? Ah, não consegue, não. O que é? Você é bravo, filho? Ah, isso aqui é um pé de jaca. Jaqueira, né? Não é todo mundo que vai pegar essa enxada e vai fazer isso aí, não, tá? Só pra ele pegar o dinheiro de volta do café. Não sabe como que trabalha com enxada. Osmar é experiente, ó. Osmar realmente trabalhou na roça. E a enxada tá piada. Não é todo mundo que trabalha assim, não, filho. Vai lá, Fabinho. Jogador caro. Jogador caro dando uma instruçãozinha ali. Isso aí, garoto, ó. Ó. Isso aqui é o sistema primário mesmo de capina. Felipe, Felipe. Olha só, Gilberto. Já correu aqui. Você não pode capinar, enganar. E tá tirando o mato. Tem que tirar a raiz toda. Deixar assim. Olha lá. Isso é uma aula. Isso aí, Fabinho. Deixou limpinho. Vai, seu Paulo. Vai, vai, vai. Felipe, vem cá, Felipe. Deixa Felipe também um pouquinho aí. Calma aí. Seu Paulo já não tem experiência. Seu Paulo não tem experiência. César, César, César é da roça. César, café, habilidade na enxada aí, ó. Aqui, aqui do mato. Olha o Fabinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Na raiz. Isso. César, agora deixa Felipe, César. Pegar aí um pouquinho. Felipe. Felipe é professor. Felipe é professor. Acho que Felipe não trabalhou na roça, não. Olha a diferença. Olha lá, olha. Não tem habilidade. Olha lá, ó. Olha a diferença, gente. Olha. 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 Alexandre, o cara que era gordo. Vai lá, Alexandre. Vai lá, Alexandre. Olha, Alexandre com a seta. Vistilinho. Vai lá. Dá as enxadadas ali. Dá as enxadadas ali. Todo mundo foi, Java. Todo mundo foi, Java. Todo mundo foi, Paulo. Vai lá, Java. Vai lá, Java. Vai lá, vai lá. Mete a enxada ali. Corre ali pra gente ver ali. Olha, galera. Java ali agora. Java ali. Trabalho na empresa de informática. E vamos ver a habilidade dele pra capinar. Isso aí, garoto. Não, tá indo bem. Tá indo bem, pô. Olha lá. É isso aí, pô. Olha. O que vocês acham aí da habilidade? Deixa o comentário aí de Paulo Javali. O que vocês acharam? Eu nunca vi ninguém capinar assim, ó. Pra capinar. Me põe o ciscar assim, fica com a enxada. O capim vai ficar sorridente. Nunca vi ninguém, rapaz. Vai, Alexandre. Agora dá as enxadadas aí. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Vai lá, Alexandre. Vai, Alexandre. Pode ver os outros com o pau na mão, hein. Alexandre e Lucas. Alexandre e Lucas. Segura aí pra mim. Vai lá, Alexandre. Agora dá, passa a enxadada aí. Galera, deixa o comentário aí sobre o Paulo Javali, tá? Como que ele capinou aí, hein. Opa, opa. Alexandre tem uma habilidadezinha. É isso aí, Alexandre. Tirou o rondo, hein. Tirou o rondo. Vem Javali. Presta atenção. É isso aí, ó. Muito bem. Tirou o rondo. Deixou. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Já bateu lado, rapaz. É bananada, é bananada. Tirou o rondo, Alexandre. É a cena aqui, ó. Paulo, Paulo. Clênio, Clênio. Vai lá, Clênio. Olha, é bravo, velho. Olha, Clênio. Ele falou que a enxada tá muito deitada. Tá muito deitada. Tá bem, tô amassada. Tudo bem? Olha lá, olha lá, Clênio. Eita. Aí você aí capina um terreno gigante em meia hora, hein. Olha o pé. Olha a canela, Clênio. Ele não tá usando o corte. Ele não tá usando, rapaz. Aí já foi capinado. Não, é lá onde tem mato, Clênio. É onde tem mato, Clênio. Ele não tá usando o capim. Só brilhantar o capim. Olha, o moço falou que não era pra enxada, não. Olha que mentira. É, dá a capim. Antes da capim, ele tá usando. É, ele tá usando o corte, Clênio. É, rapaz, é. É o corte, Clênio. Clênio não tem tanta habilidade, não. Mas tá bom, Clênio. Vai, Paulo. Olha lá, Paulo. Tá bom, Clênio. Tá bom. A gente não pode deixar deitar aqui, não, cara. A gente não pode deixar deitar. Paulo, ele não é bravo. Isso, Paulo. Aí, Paulo, já tem a... A enxada deitada assim é bom que ela raspa bem, pô. Isso aí. Paulo tem uma habilidade. Paulo tem uma habilidade. Isso aí, Paulo. Muito bem. Show de bola, show de bola. Mas não cabe, não. Espera aí. É onde tem o lugar melhor pra cabinar, ô, Mirim? É isso aí, é isso aí. Muito bem, Paulo. Muito bem. Show de bola, show de bola. Vocês comentem aí depois aí como que foi a capinada aí do nosso amigo Paulo Javali. Paulo Javali. Deixa o comentário aqui. Só tem essa cara. Felipe. Na CIPA é isso. Voltem aí na filmagem aí e vê a capinada do Felipe e do Paulo. Comenta aí, galera. Só isso, trabalhando na roça. Paulo. Ali, ali, ó. Quem tá rindo da gente, ó. O moço ali só rindo da gente, ó. Falou que é melhor a gente pedalar, né, meu chefe? Só tá rindo da gente. Fala lá, vamos no bocão. Olha aí, o moço do sítio aqui, ó. Tá rindo ali. Falou que é melhor a gente pedalar. É, Juberto não é capinada, não. Não é capinada, não. Não é capinada, não. Deixa lá também. Agora chegou a hora do Juberto capinar. Vamos ver, vamos ver. É, lembrou que eu nasci no Espírito Santo também. É, dá roça, dá roça. Ó. Pra quem não conhece. Porra, ele viu todo mundo capinando, aprendeu, né, cacete? Tinha de fazer. Tá vendo? Não é ela que tá deitada. Ele tá usando o corpo fechado, ó. Ó, diferente. Tá vendo? Ele olhou pra mim e aprendeu. Não, não. Não, ele olhou javali capinando. Eu cheguei aqui, caraca. Olha o Xandão aí, ó. Eu fui nunca capinando. Isso que ele viu capinando. Isso aí, moleque. Isso aí, galera. Show. Ele apresentou aí, ó. Você capinou? Aí, ó. É, bola na hora da capina. Aprendeu comigo. Isso aí, seu Paulo. Isso aí, Xandão. Galera, não esqueça de comentar a capinada do Paulo e a capinada do nosso amigo Felipe, tá? Então, pessoal, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Estamos aqui com a enxada na mão. Todo mundo fez um teste aqui na capina. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, dá um like. E vamos que vamos. Até o próximo aí, galera. Valeu!